Eu sou uma pessoa que não gosto dessas posições assim, muito radicais, porque é claro que todos nós ficamos muito entristecidos quando a gente vê uma floresta pegando fogo, isso é uma coisa ultra triste, sabe? Agora, também você privar as pessoas que amam uma determinada atividade tão bonita, tão bela, de poder realizar é alguma coisa também dolorosa. Então vamos ver como é que a gente pode, porque tem pessoas que gostam de se expressar jogando futebol, outras andando a cavalo, outras lutando boxe, outras jogando cartas, outras bebendo e outras soltando balões. Então isso é um sagrado direito de expressão das pessoas, desde que não firam os direitos salidos. Eu acho que essa discussão aqui, Solange, é uma discussão que não terá resultados práticos pelo seguinte, porque é impossível controlar a soltura de balões. Porque qualquer criança solta balões no quintal da sua casa. Então são milhares de balões que serão soltos mesmo se houvesse as forças armadas atrás dos baloeiros. E que cairão, Deus sabe onde? Vamos parar com essa ideia de que a lei resolve tudo, porque não resolve. A senhora está escutando agora em casa, a mãe, vai assim, cuidado, agora não vai comprar mais balão pro molequinho lá. Ele solta, Marcelo, ele solta escondido. A gente quando era criança, a mãe da gente proibiu a gente de fazer tanta coisa. Eu fazia todas as coisas que eu queria. Olha, eu quero até lembrar aqui, aliás, a opinião aqui, olha, complementar o que o Marcelo está dizendo. Olha, eu quero aqui complementar o que o Marcelo está dizendo, eu estou na Regina, não estou até falando. O romantismo do Bacelar é um romantismo assim da serestra. Tem um romantismo do baloeiro. Cada um tem uma expressão romântica que ele fez. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, esse problema será resolvido, não dos pequenos balões. Esse não tem solução. Não tem solução. Agora, os grandes balões têm. É aguardar mais um pouquinho, porque surgirão elementos que colocados na bucha, com esses avanços tecnológicos, ao alcançar determinadas circunstâncias, a bucha receberá uma explosão qualquer e ela deixará de ter os seus efeitos lesivos. Então, é essa coisa. O balão, você dá de cabeça no capacete. Vai balão, vai balão. Vai balão pra lá. Basta colocar dispositivos eletrônicos dentro do balão, que isso aí vai ser resolvido já já. Olha, já surgiu o balão eletrônico, já surgiu o capacete. Terão solução. E os pequenos balões... Não, não, não tem soluções. Tá bom. O Marcelo está levantando o seguinte, eu quero levar o seguinte, nós temos dois níveis de discussão. Quer dizer, existe o balão, esse enorme, feito por valoeiros quase profissionais, que não podem ser assumidos enquanto tal, mas são de clubes de valoeiros, que exigem uma técnica muito mais sofisticada. É isso que o Marcelo estava lembrando. Talvez até daqui a pouco tenha disponível algum recurso técnico que facilite que essa bucha se afaste sozinha. Agora, o grande risco... E a parência... É, eu...